Como é que as questões relacionadas ao Big Data podem ser importantes para esta gestão? A questão do Big Data é uma questão extraordinariamente pertinente para o futuro do negócio automóvel, porque permite-nos não só cada vez mais nós termos acesso àquilo que é a utilização, no fundo, de todas as plataformas que existem de oferta dentro do negócio automóvel, cada vez estarmos mais dentro daquilo que é o perfil de cada utilizador, por forma a adequarmos cada vez melhor os novos modelos de negócio às necessidades dos vários públicos-alvo. Quanto mais nós pudermos perceber aquilo que são as necessidades através da utilização das pessoas, cada vez mais nós teremos a possibilidade de ter uma oferta mais personalizada, mais direcionada, e com maior valor para os utilizadores. Esta parceria com a WorldShopper é para continuar no futuro? Sem dúvida, mas ainda agora começámos, portanto estamos com enorme expectativa e acredito que sim, temos essa ambição, vamos ver como é que corre, ok? Tchau, tchau, tchau!